Por acaso você esqueceu que Jezabel começou uma perseguição contra os profetas. E eu escondi, irmãs vejam isso, eu escondi os profetas do Senhor num buraco. Então olha só a primeira coisa que Jezabel fez quando chegou a Israel. Começou a perseguição aos profetas. Vamos entrar no contexto, qual era a tarefa dos profetas nesse contexto aqui? Não era profeta coach, não era profeta que te abençoa. Os profetas aqui eram levantados para denunciar o pecado do povo, para falar a verdade, para falar o que o povo precisava ouvir. E ela como era uma ímpia, ela disse, eu não quero ouvir. E começa aqui uma verdadeira perseguição contra os profetas. Qual era o objetivo de Jezabel aqui? Era calar toda mensagem que viesse do Deus de Israel. Jezabel não queria ouvir a verdade. Não é diferente do espírito de hoje. Nós estamos nas nossas igrejas, mas nós não queremos ouvir a verdade. Nunca houve tanto encontro, tanto seminário para mulher, mas tão pouca exposição bíblica. Eu já preguei em congresso que quando eu termino eu digo, ou esse povo não entendeu nada, ou então eu estou completamente errada. Encontro de mulheres que depois tem uma sala para ter massagem. Encontro de mulher que no sábado à noite tem um concurso para ver quem é que está mais bem vestida. Mas nós estamos correndo atrás de coisas que a gente gosta de ouvir. Irmãs, eu não suporto isso. Você é uma princesa de Jesus. Você já ouviu isso? Olha o que Paul Walsh falou. Clica aí, queridos. Mulheres não necessitam de discursos emocionais. Mulheres necessitam da verdade da palavra de Deus. Da mesma forma que um homem. Elas necessitam saber quem é Deus. O que significa a soberania de Deus. E como se aplica a sua vida. Como se interpreta corretamente Romano 6, 7 e 8. Elas necessitam da verdade e não de palestras para animá-las. Vamos fazer um círculo e vamos relaxar. Congresso de Esté. Quando eu olhei, as mulheres tudo vestidas como as rainhas. E ia ter a hora do rei apontar o centro. Irmãs, pelo amor de Deus. E Jezabel não queria ouvir a verdade. Mulheres procurando pregadoras que não condizem com a palavra de Deus. Que não falam nada. Posto ainda no Face frases de efeito. Frases de alta ajuda. Nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar para nós. Saber quem nós éramos. Nós estávamos mortas em delitos, em pecado. Não havia um justo sequer. E estávamos caminhando para o inferno. Aprove a Deus. O verbo se fez carne. Se fez homem. Habitou no meio de nós. Na cruz do Calvário. Aquele homem que sangrou de nove da manhã a três da tarde. Quando ele disse, está consumado. Ele disse, tudo que Janeide tinha contra Deus. Foi pago. Isso é evangelho. Esse mesmo evangelho que me assusta por eu não ter a capacidade de me salvar. É o evangelho que abre a porta da graça. E que me diz que houve um Cristo que passou por esse mundo. Que sofreu as mesmas coisas que eu. E que morreu no meu lugar. E que está à direita do Pai intercedendo por mim. Jezabel não queria ouvir a verdade. Jezabel perseguiu os profetas de Deus. Porque os profetas incomodavam. Irmãs. Às vezes a gente está pregando. E você precisa ver as expressões de algumas irmãs. É como se elas olhassem para mim e diziam. Isso é uma doida. De onde saiu essa lunática? Minha filha, você é de que mundo? Mandando eu me submeter a meu marido? Você é doida, é? Nós não queremos ouvir a verdade. Segunda coisa. Como era a vida de Jezabel? Não cheguei no texto. Fred não aparece aqui. 1 Reis 18, 19. Diz assim. Agora, pois, manda a juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas do posto ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ele clicou aí em 1 Reis 18, 19. Clica aí, meu querido. Ok. Só até aí. Perseguia os profetas. E o que é que a gente aprende aqui? Jezabel sustentava 450 profetas. E os falsos profetas frequentavam a mesa de Jezabel. Jezabel não media esforços para agradá-los. Eu sei que não era Jezabel que cozinhava. Mas, irmãs, e a despesa para sustentar 450 profetas? E se esses profetas... Aqui para nós, tá? E se esses profetas... Forem como os crentes comem. Imagina sustentar 450 profetas. Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa. Como nós gostamos da companhia de quem pensa como nós? Hã? Mesa comunhão. Ou não? Tem coisa melhor do que sentar na mesa e conversar? Jezabel sentava, chamava os 450 profetas. Vamos comer e vamos conversar. A pergunta é... Quem é... Quem são, desculpa, as nossas próximas? Quem você sente prazer de ter comunhão? É a amiga ímpia? Que ao invés de você influenciar, ela te influencia? É a tua amiga ímpia que às vezes diz para você... Mulher, tu és crente. Quem são as nossas próximas? Quem são as pessoas que nos inspiram? Que nós sentimos prazer de estar junto, de ter comunhão, de caminhar junto, de bater papo, de pedir conselho. Segunda coisa que a gente pode tirar daqui. 450 profetas. Os nossos ídolos requerem de nós tudo. Ou não? E nós sempre damos. Os ídolos desse século exigem muito de seus adoradores. Nós, muitas vezes, é assim, podemos não ser adoradoras de Baal. Mas nós temos os nossos deuses. Música 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 Legenda Adriana Zanotto